Oi gente, tudo bom com vocês? Vamos para a segunda parte do mercado público da Praia de Tamandaré Vem comigo Vamos conhecer o restante do mercado Do mercado Gente, aqui nesse box aqui que é o box da Neide, aqui a irmã dela você encontra todo tipo de farinha farinha da terra, farinha boa, natural goma aqui você encontra tudo liga aí jovem aqui a gente encontra uma das farinhas melhores que tem na região a farinha chamada do seu Valdo do Santos, o seu Valdo da Farinha é o conhecido e aqui a gente tem tanta farinha quebradinha essa aqui é o que? essa aqui é goma de araruta tem várias utilidades pega assim para mostrar olha gente, eu nunca vi estou vendo agora também a goma de araruta as pessoas compram para fazer bolacha é, suprilhos fazem várias coisas tudo né? é então gente, está vendo? você já aprendeu goma de araruta tem ó o feijão macaça também do legítimo, eles vendem também então gente, vem para cá vem conhecer aqui o box que número é esse a farinha ó, está vendo? casa de farinha tá gente, olha a antiga de antigamente você vai encontrar aqui ó tudo natural, viu? então vem conosco como é teu nome? Ninha Ninha viu Ninha? Ninha da Farinha Ninha da Farinha também a família toda da farinha tá? então vem provar e vem comprar vem conhecer aqui aqui no mercado público além de ter muitas frutas farinha, beiju tudo que você quiser que já foi mostrado nós temos também aqui ó o zuleio de variedades o que você quiser de tapaué de garrafas térmicas de garrafinha para você levar para a praia gafo tudo que você quiser as variedades tem já está de variedade se você está aqui na praia está com uma casa é veranista e a boca do fogão está com problema venha para cá porque ela também vende tudo que você quiser sabe? de acessório para o seu fogão sua geladeira está certo gente? está aqui tá? o box é 15 e você vai encontrar tudo toda a variedade já está dizendo zuleio de variedade você vai encontrar todas as bugigangas que você precisar tá? tudo, tudo, tudo estou mostrando para vocês tem de tudo um pouco então as vassouras também tudo aqui você encontra as variedades tudo você encontra aqui no mercado público ainda tem aqui também fogão está vendo elétrico queimou você está sem gás enquanto chega o gás você pode usar o seu fogão para que vá acampar também é interessante então gente vem para cá conhecer zuleio de variedades aqui no mercado público tem também as hélices de ventilador você está com o seu ventilador quebrado você também pode vir aqui e comprar uma para colocar no lugar gente então é isso aí você está convidado para vir para cá para a mandaranha conhecer as nossas variedades olha aqui como eu mostrei para vocês a parte das frutas você encontra também roupas está vendo está certo estou mostrando para vocês todas as qualidades todos os bonés que você quiser o turista que vem para a mandará precisa de uma saída de banho de uma toalha do maior do short de uma blusa vocês encontram aqui gente olha tem muitas variedades é tudo organizado aqui tudo organizado isso aqui é o mercado público amanhã é a feira livre vou mostrar para vocês certo você encontra tudo de variedade que você quiser aqui em da mandará gente está aqui todos tudo bom esse é o boxe foi pronto estou aqui gravando para os turistas porque eles querem conhecer o mercado público eu disse que além de frutas e verduras também tem roupas blusas short moda praia diga aí irmã está certo aqui o turista escolhe você tem tudo moda praia então você está sendo convidado gente para vir para aqui o que você quiser tem aqui está vendo coisa mais linda é isso aí como é seu nome como é seu nome irmã Cícera obrigado o turista está convidado para vir aqui para o boxe de Cícera moda praia tudo o que você quiser e aqui também bermudas o que você quiser você vai encontrar aqui então você está sendo convidado para vir conhecer o mercado público de Itamandaré isso é para as qualidades viu vamos chamar gente aqui jovem o cliente vem escolhe tudo o que você quiser tem viu gente tem uma variedade aqui de mercadoria viu então vem para Itamandaré vem comprar o seu produto tudo bom como é seu nome Tassiano chama o cliente aqui Tassiano os turistas vão vir conhecer o seu boxe ele está com medo viu gente o bicho peguei ele não fraga agora lançando que ninguém é de ferro olha aqui tudo assim jovem compra chapéu compra boneco compra tudo diga aí convida o turista não pode falar não para gente você está vendo que aqui é bem movimentado feriadão comprar roupa para a praia para as festas acontecendo aqui nela foi mora qual é seu nome Tassiano faça como Tassiano venha para cá ele está convidando vocês o turista para vir para cá não para de chegar pessoas aqui comprando as suas camisas tá certo até a bicicleta para também viu gente tapioca aqui coco ralado tudo você encontra aqui no mercado público e amanhã é a feira amanhã eu vou gravar para vocês a feira aqui tá fazer isso vem um abraço vem para Itamandaré venha conhecer a feira de Itamandaré e o mercado público tá gente não esquece tchau 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 tchau